Ninguém mais do que os juízes do trabalho e a magistratura do trabalho vê necessidade de modificação periódica na legislação trabalhista, tem os seus upgrades periódicos, porque afinal trabalhar, empreender e profissões elas surgem e são extintas praticamente todos os dias. Trabalhar sempre teve uma grande velocidade de alteração nos lados de trabalhar e a legislação precisa acompanhar isso. Mas o que as associações de juízes, de Ministério Público, a OAB, até a CNBB criticou bastante foi o conteúdo dessa alteração. E se verificou que as opções colocadas no então projeto de lei que se transformou em lei não tinham a propensão de efetivamente modernizar o mundo do trabalho e de permitir maior empregabilidade, permitir aumento de renda dos trabalhadores, aumento de lucratividade a longo prazo para os empresários. Essa foi a grande crítica que nós fizemos e se verificou já naquela época que o então projeto de lei tinha várias inconsistências, ele tinha diversas obscuridades, dificuldades de compreensão, termos mal empregados, conteúdos aparentemente desconhecidos que eram aplicados e isso ia causar uma grande dificuldade de aplicação. A lei é realmente difícil a aplicação porque ela foi feita de forma muito rápida, sem discussão, aparentemente por pessoas que não entendiam muito bem do assunto e o resultado é esse que a gente está vendo agora. Houve uma redução muito grande, uma queda muito grande do ajuizamento de ações, não porque se diminuiu a litigiosidade. A litigiosidade permanece, mas porque simplesmente os advogados não sabem como aplicar a lei, os juízes têm dificuldade também de aplicar e esse é o ambiente que nós temos atualmente. A gente vê a inconsistência e a obscuridade da lei quando pouquíssimo tempo depois de ela ser promulgada surge já uma medida provisória para modificar ela. Não me lembro se em algum momento da história da nossa república isso aconteceu antes. Havia uma expectativa de que a lei fosse modificada em diversos pontos, porque ela é realmente, repito, muito ruim, muito obscura, com dificuldades de aplicação. Lamentavelmente a medida provisória 808 de 2017 não trouxe pontos de esclarecimento. Ao contrário, em diversos itens ela mantém ou aprofunda até a dificuldade de aplicação e para o empresário isso está sendo catastrófico para os empresários. O empresário hoje tem dificuldade de saber qual é a lei que ele vai aplicar no tempo e qual é o conteúdo dessa lei que vai ser aplicada. Hoje em dia no Brasil, nesse começo de 2018, ninguém, nenhum aplicador com direito, nenhum jurista tem condições de dizer com segurança para quem se aplica a reforma trabalhista e a partir de quando ela é aplicada. Só com esses dados a gente vê como é difícil a utilização dessa nova lei. Obrigado. 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 Obrigado.